Se eu fosse para uma ilha deserta, com certeza as duas coisas que eu ia levar era uma chuteira e uma bola de futebol. Na ilha não vai ter sinal, vai ficar jogando bola, até... Cruzeiro é uma paixão, realmente, na vida da nossa família, na minha vida. Minha mãe cansou de ir no Mineirão comigo na barriga dela e eu acho que essa paixão passou dos pais para o filho. Eu ia ao estádio, ao Mineirão com ele, né, assistir os Jogos do Cruzeiro. Ele pulava na minha barriga, eu sentia que ele estava feliz ali dentro, né. Para mim é uma emoção enorme. Nossa, é inacreditável hoje eu vê-lo com a camisa do Cruzeiro. Quando eu era pequeno, eu nunca liguei para carrinho, para boneco. Sempre quando eu ganhava esses presentes, eu fechava a cara, deixava de lado. Ele desde pequenininho, já com um aninho e pouco, ele já, assim, ficava atraído, só por bola. Podia ser bola de futebol, bolinha de tênis, bola leve de balão, que eu via na minha frente, eu começava a chutar, ia para a varanda, chutar na sala. E minha mãe, ela é brava, rapaz. Muito brava mesmo. Ela vê alguém falando de mim, falando mal que eu errei um passo, alguma coisa. Eu xingo, eu brigo. Eu xinga meu filhão, não sei o quê. Eu falo assim, vai lá e faz melhor. Eu fico muito nervosa, sabe? E saio de perto, porque me dá vontade de esganar. A situação foi, eu fui lá de baixo, lá em cima. A minha sensação, quando ele entrou, foi que ele teria estrela e poderia resolver o jogo. Era mais novo. Estava entrando com os mais velhos. Entrei, meu primeiro lance, fiz uma falta na entrada da área, aí não dá. Era aquela falta, o zagueirão foi para bater. A barreira foi, sonou, tu, batendo a barreira, sobrou na área. João Luiz dominou a bola. Estava só eu e o marcador, falei, vou levar lá dentro do gol. Aí veio o Marcão passando. Dá, 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 João, dá, João. E ele não gosta muito de tocar a bola, né? Não vou tocar a bola para esse moleque de jeito nenhum, não vou tocar não. E eu tive que gritar para caramba. Mas na hora que ele viu, ele conseguiu me servir bem. Na saída do goleiro, ele tocou por cima e fez o gol decisivo e que levou o Cruzeiro à final do campeonato. Golar, mó golaço o moleque que fez, saiu todo mundo comemorar, 3x2, tamo na final. E foi um jogo que ficou marcado para mim, cara. Paulada é um apelido que eu ganhei no Vasco. Todo mundo chama ele de Paulada, porque é forte, né? Quando vai brigar com ele assim no corpo, ele dá Paulada. Agora na rede social só me chamam de Paulada. E aí E aí